E pra começar o dia, bola de fogo misterioso, o recuperador, aqui vai te deixar zero, hein, cupaz? Ó como é que vai, ó como é que faz. Pra começar o domingo, hein, a patroa tá ali, ó, só acompanhando a jogada nervosa, hein. Será que ela vai gostar? É, cupaz!